Queridos líderes das nossas células da Igreja do Recreio, que prazer falar com vocês. Eu quero dar uma palavra agora de motivação a cada um. 2017 começou, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua liderança. Nós estamos convidando você para que venha com toda a energia, na força de Deus, trabalhar com as células nesse ano de 2017. Nós queremos crescer, expandir a ação do Reino de Deus nesta cidade e em todo o mundo e contamos com você. Você é muito importante no Reino, você é o nosso braço pastoral, você é aquele que vai motivar cada liderado para que nós possamos avançar em nome de Jesus. Deus te abençoe na liderança das nossas células em 2017.